Bora pro próximo então? Ganhar um seguidor. Ainda tem próximo? A gente tava tendo papo há 3 horas aqui, não tá de boa não, véi? Calma, tem mais um aqui, ó. Você já falou... Eu não entendi exatamente. Qual o melhor superpoder? Isso é uma especulação? Ah, isso eu não sei se é uma questão... Não é uma questão relevante essa, né? Não? Qual superpoder você gostaria? Ah, a opinião dele é simples. É o Wolverine, né? Wolverine imortal, né? É, eu acho que é inteligência superpoder mais, assim... Porque é o que tirou a humanidade da pré-história E tudo isso que nós temos em volta aqui A lâmpada, monitor, água tratada, microfone... Tomou café? Boné, camiseta, tudo que a gente tá vendo aqui em volta Foi produzido graças à inteligência humana Senão nós seremos como os outros animais Que não tem o mesmo desenvolvimento intelectual que nós Que vivem na selva, que tem um ambiente extremamente primitivo Morrem com qualquer doença, sofrem uma fratura A classificação vai ser toda torta, então... Mas o Wolverine imortal, né? Imagine o rindeburro e melão O Turritops é uma alga que é imortal Só que o Turritops é uma alga que não tem cérebro É um organismo extremamente primitivo que é imortal Qual a vantagem de ser imortal em comparação a ser um... Você preferia ser uma alga imortal Ou preferia ser um humano que tem 70 anos Mas o Wolverine não é uma alga Só que ele é ficção, né? Ele é ficção Mas o superpoder definitivo seria a juventude eterna E com a imortalidade, né? É isso O que seria? Autoregeneração Tipo assim, quantos anos de ápice intelectual uma pessoa tem? O cara não nasce no ápice intelectual Pois é O cara leva 20, 30 anos pra chegar no ápice intelectual E em menos de 20 o cara tá derrotando já suas habilidades mentais Exatamente Imagine, você preferia ser um cara com QI de 300 Que vai ter 10 anos de QI de 300 Ou um cara de QI de 200 que vai viver 3, 4 mil anos Inclusive porque se o cara viver 100 anos Já é suficiente pra ter uma tecnologia que faça o QI de 200 Passar pra 400 Pois é Então já tem essa... Você vai ter uma capacidade de processamento menor Níveis de grandeza a mais tempo, meu irmão Acabou, agora vai embora, não é isso ou não? Sim, sim Só que isso aí que tá Só é alcançado justamente se houver a inteligência Pelo menos no patamar necessário pra promover essa transformação Da mortalidade para a imortalidade Inclusive o Raymond Consuelo, que é o engenheiro chefe agora do Google Ele dedicou a vida a isso, a perpetuidade, não é isso? Na verdade eles não sabem bem nem como fazer o caminho Não tem noção da oportunidade com o caminho Tem vários tipos de envelhecimento e tem estratégias pra combater cada um deles O problema é que as ameaças também mudam Tem plástico no nosso ovo, tem plástico no nosso coração Não tinha há 40 anos atrás, não é isso? Aham Cada vez tem mais ameaças Tem mais problemas que a gente vai ter que combater Que não existiu no passado, não é? Sim Chumbo em todo lugar, mercúrio, né? A argumentação básica do Raymond Consuelo é a seguinte Ele disse que a idade é um vetor constante de destruição da nossa saúde E que a tecnologia que combate os efeitos do tempo, ela é crescente Não importa o quanto tempo isso aconteça Se um vetor crescente é colocado em face de um vetor fixo Uma hora o crescente vai igualar e outra superar o fixo E nesse momento quem estiver vivo e tiver acesso às tecnologias Vai viver definitivamente, né? Essa argumentação básica do cara Indefinidamente? É uma soma vetorial, porra Você tem um vetor fixo e outro crescente Por mais ou menos que ele seja, uma hora ele vai igualar e depois superar E quem estiver vivo nesse momento e tiver acesso a essa tecnologia Vai estabilizar a saúde e depois vai melhorar, não é isso? Sim, entendi Raymond Consuelo é Live and Off to Live Forever O livro mesmo dele, né? Isso com o médico e tudo mais, né? Sim Mas isso daí, o José Saramago não respondeu essa questão? Não, respondeu como? Ele respondeu a questão no livro Intermitências da Morte Quando ele fala que a guinada da humanidade é deixar de morrer Se a gente parasse de morrer hoje, tudo ia mudar A nossa dinâmica de vida ia mudar A gente nunca vai deixar de morrer A religião ia mudar A estrutura política ia mudar A gente nunca vai deixar de morrer Pra sempre, se alguém não tira na sua cabeça, você vai morrer Se for Wolverine, não É isso, é isso A questão é que... É isso Até o Wolverine tem o negócio de ter uma situação lá Do cara ser jogado no sol que ele vai deixar de existir, não é isso? Então existe que ele não vai morrer Nem que seja no final, né? O final do universo A questão é se você morre, se você é morrível ou não E aí o Wolverine é uma fantasia, não é a realidade, não é isso? Na realidade, se tem uma coisa certa na história da humanidade Que qualquer homem pode matar outro homem Se você é disposto a pagar o preço A questão não é essa A questão não é essa É o tempo de vida que a gente tem nesse planeta Se você tem tecnologia pro cara viver indefinidamente É isso que a gente tava falando antes aqui Se a gente atinge hoje o nível intelectual Com 10, 15 anos de ápice E mais uns 20, 30 anos, meia bomba Qual é o nível intelectual que a pessoa ia... Tipo assim, quantas pessoas tem tempo na vida Pra ser engenheiro politécnico? Quantas pessoas tem hoje no mundo Tipo assim, os maiores especialistas de vários temas Estudando 10 mil horas no tema Imagina se tivesse um cara que estudou 100 mil horas daquele tema Porra, isso é completamente diferente, não é isso? A questão é que ninguém viveu Pra viver, pra estudar 100 mil horas de porra nenhuma, não é isso? Pra ter 100 mil horas de prática em porra nenhuma, não é isso? Você entendeu o que eu tô dizendo, Júnior? Entendi Na hora que o cara vivesse séculos A perspectiva, a quantidade foi o que a gente tava conversando aqui Um cara com a inteligência maior Ele vai ter mais capacidade de resolver o problema Mas o cara com a inteligência menor, com mais tempo Ele também resolve mais problemas, não é isso? É, não necessariamente, mas em geral Depende do tipo de problema De problema, ele pode inclusive ganhar mais habilidades Que nem a inteligência não poderia dar, não é isso? Ele pode inclusive ultrapassar Por evolução tecnológica Ele pode ultrapassar o nível intelectual que ele teria Se ele mantivesse aquele patamar Começando com 300 e mantendo um pico de 300 Ou se ele começa com 200 Mas depois, daqui a 100 anos Quando tivermos o tecnológico Ele pode por implante Imagine implante de memória De processamento da zorra toda, não é? Sim, pode ultrapassar 400, 500, etc Inclusive tem habilidades compensatórias Muitas, por exemplo Um cego em geral Ele percebe mais cheiros Ele é mais sensível a toque Inclusive Aquele nome de braille Você aprender braille sem ser cego É difícil, irmão Você não tem a sensibilidade Você não presta atenção no seu tato Como um cego presta Talvez a inteligência Em alguns aspectos Seja desenvolvida com uma habilidade compensatória De outras coisas, não é isso? Não tem a nova correlação A quantidade de sensores Que a pessoa tem Por exemplo O Petrocian Ele era surdo O Beethoven, por exemplo Era surdo Tem pessoas que Podem não ter uma certa habilidade Um certo sensor Mas isso não afeta cognitivamente Embora vai prejudicar A quantidade de informações Que ela recebe para processar Inclusive pode focar em outra coisa Como aqueles caras que fazem Tipo aquele filme Rayman Que o cara faz uma conta absurda Mas ele não consegue perceber a realidade Antigamente chamava Diet Savant Agora eles tiraram o Diet E chamavam só Savant É isso Não tem os caras Que não conseguem perceber Não conseguem entender Uma galinha na frente dele Mas o cara sabe fazer uma conta De 10 dígitos, não é isso? De cor em segundos, não é? Tipo assim Às vezes o cara desenvolve Uma habilidade compensatória Exatamente porque o cara Tem uma deficiência, não é? Então, eu não sei se Por ter deficiência Mas por não ter treinado Eu não tenho certeza Se a pessoa que tenha Pode ser uma pessoa que tenha Visão Que quer aprender Braille Mas que quer muito aprender Tipo o cara tem um filho Que é cego Ele quer aprender Para se comunicar com o filho e tal Ele vai se empenhar muito E talvez ele consiga aprender Tão bem quanto uma pessoa Que não tem a visão Que ele já tem uma motivação De enorme, né? Eu não sei se a privação Da visão Produz em si Um aumento da sensibilidade Ou aumento da motivação Ou se é Ou se é Pelo fato Ela ter perdido Ela foi obrigada A exercitar Aquelas outras E acaba ganhando E como consequência Ela acaba desenvolvendo Então talvez Seria justamente por esse motivo Pelo treinamento Em maior quantidade Não pelo fato Da própria Da eliminação em si Da função, né? Talvez seja também Pela eliminação da função Porque o cérebro vai poder Dedicar mais energia Para as outras Remanescentes Então talvez Também tenha Os dois efeitos combinados, né? Rapaz, imagine Os caras estão dizendo aí Que em poucos anos Vai ter olho Que você vai enxergar Ultravioleta Como é infravermelho E até sinais De radar, não é isso? É, eu acho que Praticamente tem Com prótese, né? Que você bota um óculos É uma prótese Só que vai ter A prótese vai ficar interna Você tem prótese externa Você vai ter uma prótese interna Que já Nós já enxergamos um pouco, né? Um pouco de As mulheres enxergam Um pouquinho mais Do infravermelho que os homens Tem quatro cones No máximo a gente tem três, né? É, tem humanos Tem homens Também tem tetracômicos E pentacômicos, né? Os tetracômicos Já são bem raros Os pentacômicos mais raros ainda Mas eu acho que Eu falo realmente dos três Que tem três cones só Mas que enxergam No espectro um pouco mais largo Que pega um pouquinho Do infravermelho Um pouquinho do ultravioleta As mulheres enxergam No espectro um pouco mais largo Elas tem uma visão periférica Mais larga Elas tem uma visão um pouquinho mais É, tanto Em parte porque elas Era um Cuidavam das crianças Então elas Meio que desenvolveram Essa visão periférica O predador geralmente Tem mais precisão E o E o E o praedado Ele precisa de mais campo, né? Exatamente Então por essa função De cuidar da cria Que ela tinha Acabou desenvolvendo ao longo da história Isso daí eu concordo Eu acho que